O Cid Cidoso, um salve. O Cid Cidoso, o homem responsável, talvez, pelo prêmio Puskas do Endolira, né, velho? Se tem um homem que pode nos ajudar e nos dar um norte, como que levamos este Oscar do The Game Awards? Cid Cidoso, precisamos de uma consultoria, velho. Como é que, como é que... Porque, assim, Cid Cidoso, a gente tava falando aqui que existe um mundo, cara. Existe um mundo. Não dá pra ir mais além do que isso, Cid. É, é o gran finale, cara. É o gran finale, velho. Como é que a gente leva essa taça aí, Cid? O Cid sabe os atalhos, velho. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Porra, o ano passado lá eu perdi o outro prêmio, que nem é tão grande quanto esse, pro cara que me chamou de muicrânio, Cid. Isso é uma vergonha, cara. Uma vergonha, cara. O espanhol lá, o Ibai, me chamou de muicrânio, cara. E ganhou, velho. Real? Real, real. Quando é que foi isso aí? Ele tava em live fazendo uma análise dos competidores. E aí ele chegou em mim e falou, esse aqui, o gaulês do Brasil, muicrânio ele. E aí ele tá competindo nesse de novo, cara. Ele já ganhou uma vez de nós. Ele vai chamar nós de muicrânio de novo, velho. Não pode ficar assim, não, velho. Tem que resolver essa história aí, velho. É alastro, cara. Isso aí é alastro, Cid. Pera aí, ó. Gal, o Cid deve estar bolando um plano muito bom, mas... Deixa eu só entender. Até quando que dá pra fazer? Porque a gente também precisa de um tempo, né? Cara, eu não sei. Alguém sabe... Até quando pode dar esses votos e tal? É bom pra gente organizar esse negócio aí, mano. Cara, até... Não é até hoje, não. Não, uma coisa eu sei. Se a tribo inteira... A tribo. Não precisa nem ir muito longe. Se a tribo inteira se envolver, tá ganho. É, mas o pessoal não se envolve muito, não, com essas coisas, cara. Tá ganho. Deixa eu ver. Mano, que tal uma live de 24 horas, mano? Vai fazer o sacrifício? Tem que ter sacrifício, mano. O evento é 9 de dezembro. O evento, né? Agora... É... Eu não sei. Até quando que pode votar, tá ligado? Será que é... Ah, aqui, ó. Os votos do fã vão ser até o dia 8. Até o dia 8 de dezembro, 6 p.m. PT. Legal. Então, até o dia 8. Até o dia 8, velho. Cara, eu não sei, velho. E eu já expliquei isso pra vocês, velho. Uma live de 24 horas, ela é legal. Mas é melhor fazer duas de 12 do que uma de 24 e ficar o outro dia sem fazer, tá ligado? Mas a gente... E se fizer uma de 48? Então... Então... A gente... A gente pode... A gente pode fazer uns multirão. Uns multirão, velho. O brasileiro é bom em votar no Big Brother, cara. Porra! Não é? Aqui a gente vai perder também, tigrão. Inacreditável, né? 15 a 11. O time da GodSense parou. A gente tava bem. Tava legal. E olha... O que que é isso aqui? Ah, é. É, da GodSense. É, da GodSense. Tá fechando CT. Quem faz 48, faz 54, então. Mas dá, dá pra gente fazer umas lives de multirão, né? Mas eu acho que a gente vai precisar de estratégias do homem, Cid Cidoso, velho. Criar uma hashtag. Eu não sei. Como é que o Cid, ele conseguiu ajudar o Endelir a levar o Puskas? Eu não sei. O Cid é caloteiro? Eu lembro que na época que teve isso aí, eu lembro que a internet tava falando disso, tá ligado? Eu lembro de tá vendo essa história e rolando. Eu lembro. Cara, tem um homem que ele é uma espécie de Cid Cidoso do passado. E que ele pode... Eu vou conversar com este homem, velho. Se tem um homem que hoje pode mobilizar a internet do mundo inteiro, e de todos os times, e de todos os rolês, e de todos os astros, este homem se chama Liminha. Eu vou conversar com o Liminha. O Liminha é um cara bom pra isso aí, velho, também. Cara, não é? Cabra bom. Cara. O Liminha, velho, né? O Cazé também, tem o Cazé também. São bolhas diferentes, mas eu tô falando da nossa bolha do CS, tá ligado, velho? Porque o Liminha, ele é diferenciado. E dentro dos que estão participando dessa votação, nós é o único que tá representando o CS, cara. Isso aqui, isso aqui é maior do que tribo. Isso aqui é maior do que eu. Isso aqui é, ó, 2018, 2018, 2019, 2020. É a chance do CS virar e falar, mano, nós tá gigantesco. Nós tá gigantesco. O The Griffin, ele é, acho que, do Fortnite, barra... É... Minecraft. O Ibai, ele transmite muita coisa. Pô, transmitiu Copa América, inclusive, de futebol. Pô, também é do Minecraft, de outras coisas. Pô, o cara fez luta de anão, se pá. Aí, a Fusli, eu não manjo tanto. Não manjo tanto, mas acredito que não é o rolê do CS. E o Dream, ele é o rolê do Minecraft, cara. Ele é o rolê do Minecraft, né? Então, vamos ver, velho. GTA? A Fusli é do GTA. Então, então, vamos imaginar que isso daqui é uma vitória do CS, não é? É do Valorante, a Fusli, então. Cara, é uma parada do CS, velho. Pô, imagina esse ano, a gente conseguir, dentro das categorias, você consegue colocar o Simple, o The Goat, como o maior jogador de esporte eletrônico do planeta. Pô, é um aninho bom pra ele ganhar, hein? Não é um ano bom pra ele ganhar? Você pode votar mais, ó. Tem ele? Eu vou mostrar, vou mostrar, ó. Aqui, ó, é as categorias. A gente tá nessa categoria que é a 23 de 30, que é de criador de conteúdo. Aí, ó, você vem na 24, é Inti, 25, 26. Aqui, ó, melhor atleta de esporte eletrônico. Porra, você não vai votar no homem, cara? Você vai deixar o Tens ganhar? O Tens que abandonou o CS? Você vai, pô, o cara é o, pô, é a cabra. A cabra maluca. Tá aí. Olha a foto de cada um. E agora, olha a foto do Simple, porra. Ele já é vencedor moral desse troféu. Ó, ganhamos já isso aí, mano. Não é? Não tá nem aí, mano. Não é fake, é sempre. Cara, ó, é foto de Midiadei, é foto de joinha, é foto de braço cruzado, é foto de cano na boca. E, de repente, cara, porra, quem foi o melhor? Olha a foto. Olha o Simple, cara. Mancha? Porra. Aí, ó. Ô, Tens, com todo o respeito do mundo, Tens. Mas, calma, porra, não. Isso aqui é uma sacanagem. Nem o campo de Valorante ele ganhou, porra. Então. Aí, ó, ó, mais uma vitória, ó. Tá junto com o time, melhor time de esporte. Cara, isso aqui foi meio sacana com a nave, né? Porque, porra, aí ficou meio que, tipo assim, um carregador de mula, né? Os caras... É, é, fogo, né, cara? Aí, um pouquinho... Porra, bobo. Beleza, Noé. Noé é o líder da arca. Mas, porra, tem uns animais junto com ele na foto, né? Você já viu a foto da arca? É, ele no meio da galera, porra. Tem uns bichinhos legais. Tem, não é? Porra, ninguém nunca desenhou a arca de Noé e não botou os animais junto. É duro isso daqui. Mas vota. Vota na nave. SS. Aí, ó, coach de esporte. Porra, cara. Ó. Vai indo, Gal. Você percebe que tem um diferencial? O cara tá de fone. Ele tá olhando pro jogador dele. Não é uma foto de imprensa, de media day, foto de terno. Quem que tem o chassi do coach, a skin do coach? É ele, cara. É ele. O Blade, porra. Não é? Que coma, cara. Que coma. Vocês estão malucos, cara. Estão querendo votar no coach do Sebelu, Michel. Eu não sei o que eu faço aqui, não, velho. Cara, pô, o cara... Você se tornou o cara do Tano e gravata? Olha o Blade, mano. Olha o Blade. Pô, o chassi dele tá correto. E aí, ó, a última categoria é o melhor evento do esporte do planeta. Tinha que ter a foto do Liminha aqui, porra. PGL Major Stock Romo 2021, porra. Um evento que não teve nada maior que isso. Olha essa foto, cara. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Não é? Pô. Cara, ó, está fácil. Está fácil. Inclusive, eu fiquei um pouco preocupado. Deixa eu ver a minha foto, né? Porque eu... Pô, tinha que ter uma... Ah, pô, eu meti um Hang Lose, cara. O Hang Lose da Resiliência. Pô, o cara desenhou um caule. O Dream com todo... Volta aí, volta aí. Não é? Desenhou um caule, né? Aqui a Fusley, pô, normal. Uma foto ali de imprensa, tal. Aqui, ó, foto de Mitia Kit. O cara, foto bacana. Quem mandou o Hang Lose da Resiliência? Não é? Porra. O Hang Lose da Resiliência, cara. Só pela foto, sem conhecer, você já consegue identificar quem é pra você votar. Não é? Sim. Dá pra fazer umas união sinistra aí. Dá pra fazer bastante coisa. Dá. Vamos... Mui Crânio, né? Mui Crânio. Inclusive, poderia botar a foto do Mui Crânio, né? Vota no CS, cara. Tem que votar no CS. É o que eu tô falando. Ah! Ah, o CS! Peraí. Nossa, perdão. Que vacilo, cara. Onde que tá a categoria do CS? Qual que é? Apareceu ali, você tava girando ali, eu vi o CS também. Peraí. O Game of the Year. Aqui, aqui, Best Esports Game of the Year. Cara, juro pra você. Ó, imagem, não sei qual é o jogo. Não sei qual é o jogo. Não é pesado? Essas fotos, se você só analisar as fotos, sem analisar qualquer outra coisa, você já sabe, velho. Você já sabe. Não é basta ler. É uma análise simples, cara. É uma análise simples. Só pelas fotos, você já sabe quem que é o rolê, velho. Vou logar um Instagram aqui, já já. Vou te dar um... Um double voto. Um voto especial, velho. Obrigado, meu tio. Existe um mundo, cara. Ai. Não, badara se essa votação nem tem o Rainbow Six, o cara falou. Cara, calma lá, né, cara? Calma lá. Um jogo em que o Brasil está dominando tudo. Você acha que vai ser eleito o melhor jogo do ano, cara? Porra, você é muito novo nisso daqui, né? No mínimo. Velho. Olha. Você disse muito, velho. Acho que os últimos três campeonatos de R6, os três foi Team BR, né? Foi MIP, Faze e Team One, né? Você percebe onde está o problema? O problema, o problema, o problema aqui é, se o brasileiro é muito bom, é claro que o jogo não está legal. Basicamente, é essa a... Pô, tá lá. E 2016 e 2017, Counter Strike foi o jogo do ano? Cara, não sei nem se foi indicado, Tigrão. Não sei nem se foi indicado, cara. Cara, tá muito estranho esse negócio aí, esse jogo deve estar cheio de bug, cara. Deve estar cheio de bug, porque só os brasileiros estão ganhando tudo, velho. Que jogo é esse? Deve ter alguma coisa errada, né? Deve ter... Deve estar...